Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vamos ver agora, então, a sequência cronológica, ou seja, da disposição dos capítulos da obra, vendo quais são as ocorrências, quais são os fatos e a estrutura, a construção dessa história. É importante que vocês entendam que essa é uma obra que poderia ser, com exceção do primeiro e do último capítulo, que é o da mudança, que é a fuga da seca, que volta a acontecer no final da obra, os capítulos intermediários poderiam ser colocados em ordem diferente. Por quê? Porque eles não seguem essa linearidade. Mas é importante a gente entender o que vai acontecendo no decorrer da obra, ou seja, para a gente poder compreender. Então, o primeiro capítulo, chamado Mudança, a família, ou seja, Fabiano, sim, a Vitória e os dois filhos, Jacadela, baleia, atravessam um sertão devastado. Eles estão com muita fome, a família caminha exausta, não tem abrigo, não tem água e em dado momento eles param, porque precisam descansar e estão com muita fome. Muita fome. Se a Vitória, nessa hora, pega a última porção de farinha que eles levam no fundo de um saco e divide um pouquinho para cada um, que mal dá um punhado para jogar na boca, um pouquinho para ela, um pouquinho para Fabiano, um pouquinho para o menino mais velho, um pouquinho para o menino mais novo, baleia, se vira e junto deles estão levando um outro personagem. Que é um personagem que começa a cena, só porque ele é a remanescência, ele significa a remanescência, o último traço do momento de prosperidade da família. Prosperidade, que eu digo assim, no momento em que eles estavam dentro do contexto de construção da vida, em que a seca não estava assolando, que eles não tinham que se retirar, quando eles estavam estabilizados, que é um papagaio, né? Levam consigo um papagaio durante a viagem. A hora que a comida é distribuída, o papagaio reclama, reivindica a sua parte. A senhora Vitória olha a situação da família, todos com fome, prontos para morrer, o papagaio reclamando a sua cota de alimento, né? A agonia de senhora Vitória, o desespero dela é tão grande, que ela sacrifica o papagaio, espeta o bicho numa vara. Por mais que o papagaio fosse assim, extremamente apegado à família, a fome de todos era tão grande que não existe nem a lamentação, né? O lamento disso tudo, né? Assim que a mãe pega o papagaio, destronca o pescoço, ele começa a arrancar as penas, os outros já saem buscando graveto, uma varita para poder espetar o bichinho, para poder comer, para poder sobreviver um pouquinho mais. E era um passarinho pequenininho, magrinho de tudo, mas ainda ia dar um pouquinho de esperança de vida para eles, né? Falou assim, vejam, eles continuam na caminhada, eles entram nessa caminhada, né? Eles entram dentro dessa, entrar dentro, né? Ou seja, eles entram nessa realidade de volta ao caminho, né? De volta ao caminho. É nesse momento que eles finalmente encontram uma fazenda abandonada. E eles decidem se instalar neles. Só que o primeiro momento é como? Eles chegam, o sol está muito forte, eles encontram uma carroça, e eles vão se deitar embaixo da carroça. É lógico, naquele momento a fazenda está abandonada, existe um casebre que eles veem à distância, que pode, talvez, acolhê-los, que talvez possa até acolhê-los, mas eles estão muito fracos, muito deprimidos, né? Muito desanimados. Tanto que eles se deitam embaixo de uma carroça, encolhidos para se proteger do sol na sombra, e nesse momento, além de tudo, sim, a Vitória se aproxima de Fabiano, né? Eles se tocam, mas é assim, um toque no corpo, Fabiano coloca a mão nela, e nesse momento sim, a Vitória se afasta, se afasta de vergonha por não ter o que oferecer para o marido. Ela não tinha corpo, ela não tinha carne, o corpo magro, deficiente, não tinha nada para oferecer. E a vergonha faz com que eles se afastem. Nesse momento, um fato fantástico acontece. Baleia surge do meio do mato, trazendo nos dentes um preá, que é um roedor ali da caatinga, né? Nisso, eles ficam alegres, felizes da vida. Por quê? Porque rapidamente, se a Vitória já pega o bicho, tira o couro também, eles vão se preparar para fazer uma nova fogueira, a baleia fica toda ansiosa, esperando um pouquinho daquilo, talvez os ossos, né? Do bicho. Mas, nesse momento, o quê? É a garantia de mais um dia de vida. E eles querem viver, eles têm esperança de viver. E eles procuram o quê? Se adaptar àquela nova região, né? Eles se adaptam àquela nova região, eles olham para o céu naquela noite e eles veem a formação de nova chuva, ou seja, é o tempo da estiagem, né? Ou seja, é o tempo das chuvas. E chove. Quando chove, a esperança nasce no coração de todos, né? E eles decidem se instalar ali na fazenda. Ficam ali, né? Falou assim, rapidamente, Fabiano que bate o pé no chão e fala assim, eu quero viver, eu quero construir as coisas. E ele é dedicado ao trabalho. O que ele faz no dia seguinte? Começa a arar a terra, começa a arar o campo, né? Para poder sobreviver plantando mandioca, fazendo alguma coisa, né? Ele começa, ele entra nisso daí, decidem se instalar, vão para dentro da casa. O que acontece na sequência? Já que a chuva veio, o dono está fazendo a volta com o gado. E vai reivindicar as suas terras. Fala assim, olha, vai embora daqui, não tem lugar para vocês, né? Essas terras são minhas. Fala, vocês não podem ficar. Fabiano tem desespero vendo a situação da família e pede para que o homem o acolha. Ele diz que é vaqueiro, tem experiência, o homem tem gado. Então eles entendem. Ele fala assim, poxa, é um bom negócio, né? Então o fazendeiro aceita que Fabiano fique com a sua família. Está trabalhando para ele como vaqueiro. Lógico, uma situação absurda de exploração. Mas ainda assim, Fabiano fica satisfeito porque pode o quê? Atender a sua família, né? Atender a sua família. Então isso daí para ele é adaptar, a possibilidade de se adaptar a uma nova vida. Então começa ali o capítulo número 2, que é tratado como Fabiano. Então o Fabiano começa a trabalhar como vaqueiro na fazenda, tá? Cuidando dos poucos animais, o proprietário tem pouquinha coisa, tá? Mesmo sendo explorado, volto a dizer a vocês, pelo patrão, Fabiano sente que tem alguma esperança mínima para a família naquele contexto, né? E nessa hora ele se reconhece como um homem bruto, tá? É incapaz de compreender, lidar com o mundo ao redor de maneira mais refinada. Por quê? Porque ele está ali, ele só se vê como um ser viçal. Ele não se entende como alguém de valor. Ele tem que trabalhar mesmo, né? Ele falou, vejam, é a própria compreensão de Fabiano da sua posição. Ele se vê como um bicho, tá? Ele se vê, não se vê como homem, ele se vê como bicho, como um ser bruto que tem que aceitar todas as coisas. Essa aceitação de Fabiano é a demonstração da sua pobreza de espírito e do quanto ele é subjugado dentro da situação da condição social, tá? Então, é... É tudo produto que ele não é capaz de se comunicar, ele não é capaz de construir uma família. Dá para a família uma vida mais refinada, nada disso. Então, isso coloca dentro dessa sua humilhação. Mas, é o papel dele de assumir, tá? No capítulo 3, é quando entra a figura de senha Vitória, né? Quem que é senha Vitória? É aquela jovem, tá, casada, com dois filhos, que sonha, né? Que tem um sonho. Qual que é o sonho dela? O sonho dela é ter uma cama de couro, com tiras de couro, igualzinha do seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás da Bolandeira foi aquele que partiu com eles quando a seca veio. Só que o que acontece, né? Os pés da família são pés calejados, acostumados a andar, né? Na terra seca, no chão árido. E seu Tomás da Bolandeira não estava acostumado com isso, por isso, poucos dias em que ele está no meio do caminho, ele acaba morrendo, né? Ele não tem forças para sobreviver a nada disso, tá bom? Assim, a Vitória, ela, ela, então, sonha com aquela cama, que era uma forma de prosperidade um pouco mais, tá? Ela fica refletindo sobre as privações, tá? É, é, é... Esperando que eles tenham um dia um pouco de sorte e alcançarem uma vida melhor, tá? Esse sonho dela é incompatível com tudo que eles têm, com a vida que eles têm, né? Mas mesmo assim, o Fabiano trabalhando entra, assim, a Vitória com a administração financeira. Essa é a parte interessante, né? Ela é quem vai administrar. A Fabiano trabalha, leva o dinheiro, ela que confere, para ver se não está sendo explorado, e ela é quem procura guardar o dinheiro. Por que ela guarda o dinheiro? Porque ela quer o quê? A cama de tiras. Ela quer usar uma roupa melhor, ela quer ter uma vida social, né? Ela quer ter uma vida social. Então, essa é a maneira como ela se expõe, como ela se apresenta, tá? Depois, vem o quê? O quarto capítulo, que fala sobre os meninos, tá? Os filhos, tá? De Fabiano e Cia Vitória. Eles são retratados como selvagens, tá? Pouco civilizados, criados no meio da miséria, tá bom? Então, o menino mais velho tem um momento em que ele tá ali pensando e ele fica falando palavras e perguntando pra mãe que tipo de palavras são essas. Só que vejam, ele faz pergunta, eles ouvem o rádio, ouvem alguma coisa, ele vai fazendo pergunta sobre o significado das palavras e a mãe não é capaz de responder. Então, o que ela faz? Ela bate no moleque e fala, para com isso, moleque do demônio, né? É a maneira de repudiar o menino porque ela não é capaz de responder aquilo que ele tá perguntando, né? Mas ele é insatisfeito, ele quer saber, ele faz várias perguntas, né? O que irrita, sim, a Vitória. Já o menino mais novo, não. O menino mais novo admira tanto o pai, de ver o pai montado no cavalo, sendo baqueiro, que ele decide montar numa cabra, né? Pula numa cabra pra fazer de conta, a cabra sai correndo, joga ele longe, ele se espatifa no chão, né? E o mais velho dá muita risada por ele, né? Por quê? Porque eles estão vivendo na sua situação de miséria, tá? Eles fazem o quê? Eles exploram, né? Eles exploram aquele mundo do sertão de acordo com a curiosidade deles, tá? Em relação ao que existe no mundo, tá? Eles nunca tiveram uma educação formal, tá? Eles se desenvolvem de maneira livre. Então, vejam, é quase que instintivo a busca do mais velho por conhecimento, é quase que instintivo a admiração do mais novo pelo pai numa situação tão miserável como aquela que eles vivem, né? No limite da pobreza, tá? No limite da pobreza. E assim, eles vão se apresentando. Cada capítulo mostrando o quê? A personagem em si. No quinto momento é que vem o capítulo da baleia. A cadela é uma figura central, tá? Na vida da família. Sendo mais que um simples animal. Ela é vista como um membro da família mesmo, tá bom? Fabiano tem uma relação de carinho com baleia e ela também o acompanha, né? É leal, vai sempre seguindo onde ele tá, né? Tanto que a baleia sonha com o carinho da mão bruta de Fabiano, né? Nos seus momentos, tá? A presença da baleia é sempre vista como um alívio emocional pra família, tá? Porque em meio a toda a dureza do sertão, a tudo aquilo que eles passam, sempre está ela ali, né? Ou seja, presente, contribuindo, dando afeto pras crianças, afeto pra Fabiano, dando a salvação a quem, assim, a vitória tanto agradece, né? Porque baleia, baleia oferece, no momento de mais dificuldade deles, a própria caça, tá bom? Então, é, a baleia, ela tem a sua apresentação significativa como membro importante. E depois vem uma outra personagem importante também, né? O capítulo chamado Soldado Amarelo. O Fabiano vai até a cidade pra comprar mantimento, tá? O Fabiano tem um desentendimento com o Soldado Amarelo, tá? Um representante das autoridades. Por quê? Porque ele vai levar, ele vai comprar mantimento, mas ele vai levar o quê? Parte daquilo que ele produz, da sua criação, um pedaço de carne, alguma coisa pra poder trocar por outras coisas, pra poder vender, tá? Vender pra poder pegar alguma coisa. Então, ele leva um animal e chega lá, o Soldado Amarelo diz pra ele que ele não pode vender aqui. Eu falei assim, por que não? Eu falei, é, porque aqui é assim, é lei, se você vai vender, você tem que pagar imposto. Se você vai vender isso, não é isso, tem que pagar imposto. Ele falou, você não quer pagar imposto, você não pode vender. Então, você não pode vender. Ele falou, não posso vender? Ele falou, não. Mas e comer? Eu posso comer? Ou tenho que pagar pra comer? Vejam, é a ignorância de Fabiano diante daquilo. Só que aquilo lá, é, 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 angustia, deixa muito angustiado ele. E o Soldado Amarelo, é, 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 começa a ficar irritado com aquilo, com a ignorância de Fabiano. O que ele acaba fazendo? Justamente pela dificuldade, a incapacidade de Fabiano expressar, é, é, o que ele pensa, o que está acontecendo, o que ele quer, o Soldado Amarelo acaba o que? Achando que ele está ofendendo e bota ele preso. Ele é injustamente preso pelo Soldado Amarelo. Esse episódio aí vai refletir o que? A brutalidade das autoridades. Por que? Porque ele é levado até a prisão e lá ele apanha de dorso de facão. E aí entra um fato interessante, ou seja, é aquilo, é, o Soldado Amarelo representa o governo, representa o poder, o que manda, né, e Fabiano apanha do Soldado Amarelo. E ele não entende por que que ele apanha. Ele fala assim, será que eu fiz alguma coisa de errado? Se eu estou apanhando, eu vou ter feito alguma coisa errada, mas o que foi que eu fiz de errado? Então ele se submete pela sua incapacidade de avaliar. Então é aquela depressão e o Soldado Arrisada adiante disso tudo. Tá? Adiante disso tudo. Então vem o que? Justamente o episódio da cadeia, ele passa uma noite na prisão. Tá? Que é o capítulo cadeia, que vai mostrar a impotência dele diante das injustiças que ele sofre, não tem o que fazer. Tá? A humilhação por ser preso sem motivo, a incompreensão sobre os mecanismos de poder que o afetam profundamente. Tá? Ele se sente inferiorizado. Tá? E percebe sua fragilidade dentro daquele mundo que ele está. Quando o dono da fazenda passa por lá e fica sabendo onde está Fabiano que ele está preso, vai lá e fala, o que é isso? O que está acontecendo? Ele trabalha pra mim. Né? Falou, manda soltar já, imediatamente. Lembre-se, apesar de tudo, o dono da fazenda, ele representa o latifundiário, ele representa o poder. E ele manda soltar o Fabiano. Falou, solta o Fabiano já. O Soldado Mara vai lá correndo e solta ele. Tá bom? Solta. Então, eu me perdoei. Nessa hora, é que nós vamos ver o Fabiano, mais uma vez, sofrendo a sua angústia. Né? Porque ele é libertado porque o dono da fazenda simplesmente percebe o quanto ele não é capaz nem de fazer isso por si mesmo, de se defender absolutamente. Tá? Nesse momento, termina o capítulo KD e vem a do inverno. Que é o quê? Após sair da prisão, Fabiano volta pra casa com uma sensação de derrota, obviamente, né? Perdeu tudo. e retoma a sua rotina de trabalho difícil, de exploração, sem ver saída pra sua condição. Tá? Miserável. As chuvas chegam de uma vez e a seca diminui. Mas a precariedade da vida deles continua. Não tem muito o que fazer. Né? Ou seja, uma possibilidade de festa perto da época de Natal, eles decidem ir pra cidade. Então, assim, a Vitória vai lá e faz o quê? Compra a bota, pega o dinheiro, faz o Fabiano comprar a bota, compra sapato de verniz pra ela, um vestido bonito, roupa pros meninos pra eles poderem ir pra cidade. Né? Eles estão no quê? Com o dinheiro, né? Que eles conseguiram agora com o trabalho dele. É pouquinho, mas eles chegam até a cogitar a possibilidade de comprar a cama, né? O que deixa a Vitória muito feliz. Tá? Então, eles têm ali uma esperança de melhorar a situação. Né? Parece que mesmo sem saber que é impossível tudo isso. Então, o Fabiano leva a família até a festa na cidade e eles se sentem o quê? Deslocados, né? Ou seja, principalmente, aumentando o sentimento que ele tem, né? Ruim diante de tudo isso daí. Tá? Se a Vitória vai pra igreja junto com os meninos, o Fabiano não tem muito o que fazer. Ele pega um pouco de dinheiro, sai e vai indo pra cidade. Ele vai lá tomar uma cachaça, né? Ele entra numa venda pra tomar uma cachaça, pede uma cachaça, né? O homem da venda dá a cachaça pra ele, ele paga, ele bebe, ele fala, por que você coloca água em tudo? Tem que botar água dentro da cachaça, né? Pô, põe água em tudo e reclama disso tudo, né? Quando ele reclama disso tudo, só não tá no marido que tava lá por perto e chega de novo. Vendo que ele tem dinheiro, fala, como é que é, companheiro? O que você tá fazendo aqui? Ele fala, não, eu tô aqui, bebendo minha cachaça, né? Você tá reclamando porque eu ponho dinheiro? Ele fala, tem dinheiro, quer jogar? Vamos jogar, vem comigo. Deixa eu te levar num lugar. E Fabiano não sabe muito bem o que fazer, né? O soldado chamou, ele vai. Chega lá, o quê? É uma roda de jogo de azar. Roda de jogo de azar e Fabiano entra, entra no jogo com o pouquinho de dinheiro que tem. Mas o soldado amarelo joga com o dinheiro de Fabiano e acaba o quê? Perdendo tudo. Quando perde tudo, o Fabiano levanta e fala assim, tá bom, vai embora. Ele fala, como vai embora? Ele fala, você não pode ir embora, você é meu parceiro, como é que você vai embora? Ele fala assim, parceiro, você perde todo o meu dinheiro do seu parceiro, não tem mais parceria. Ele fala, não tem mais dinheiro, pega e vai embora. bravo. Chega lá, pega a vitória, se a vitória ficar brava porque ele perdeu todo o dinheiro. Não é não? Voltam, depois disso tudo, Fabiano continua trabalhando na fazenda, sempre explorado pelo patrão. Ele não sabe nem calcular direito o ganho dele, o que torna ele ainda mais vulnerável à exploração do patrão. O sistema econômico e social parece sempre manter na condição de servidão. Por quê? Porque ele não sabe o que ele ganha, parece que ele sempre está devendo tudo aquilo. Sempre devendo, sempre ruim. Depois vem outro capítulo, novamente, da baleia. Baleia adoece. Eles estão lá, a baleia adoece. E Fabiano percebe que não há como salvá-la. Não sabe se ela foi mordida por cobra, ela está muito doente. Está com muito pesado, então ele decide matar. já que a cadela está sofrendo muito. Ele pega a espingarda e as crianças vão atrás chorando, falando, não, não mata. Então, o que o Fabiano faz? Ele olha para cima a Vitória, se a Vitória pega os meninos e leva para dentro da casa e segura forte os dois contra o peito enquanto eles choram por causa da baleia que eles amarram e não queriam que ela morresse. Fabiano, então, vai até lá e pega a espingarda que ele sempre levava, a espingarda de pederneira, porque na retirada deles vocês podem perceber como é que funciona. Olha só, o desenho até é bem ilustrativo. O menino mais novo vai no colo de tinha a Vitória que leva a mudança na cabeça. O menino mais velho leva a trouxa de roupas. Fabiano leva uma sacola nas costas com mantimentos e a espingarda de pederneira atrás das costas, que é o que? A possibilidade de segurança deles e de caçar alguma coisa. Então, ele pega aquela espingarda de pederneira e vai atrás de baleia para poder atirar. Então, o que ele faz? Ele decide matar a ponta para ela e quando ele olha nos olhos dela ele lembra de toda a doçura e ele não consegue matá-la. Ele não consegue. ele desiste de matar. Desiste de matar, volta-se e a Vitória fala, você tem que matar. Ela está sofrendo. Então, ele volta até lá e agora parece que deixando de lado um pouco o sentimento a ponta e o espingarda atira. Ele atira, ela sai correndo. Ela foi atingida, mas ela não morre na hora. Mas Fabiano sabe que ela desapareceu, que ela vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. Então, esse é o momento de muita tristeza. Porque é o momento em que ela vê de longe a família, ele vê todos eles lá. E ela não pode seguir, ela não pode acompanhar. É nesse momento que passa pelos olhos dela naquele momento o sonho que ela tem de estar no céu, o sonho de Fabiano acariciando. isso daí acontece pouco antes dos urubus comerem os olhos dela, já que ela está praticamente morta. Então, ela está parada com os olhos vidrados. A última coisa que ela vê é a família se afastando enquanto os olhos dela são devorados. É uma cena muito triste, mas que mostra esse momento trágico dessa estrutura. Nos momentos finais, ela sonha com o paraíso. É isso que nós falamos, né? Que ela podia correr livremente, sem fome. Então, vejam só, a visão da baleia sendo animal reflete o desejo de liberdade, de escapar da miséria de todos os problemas é o sonho. E a morte dela simboliza justamente o quê? O fim das poucas fontes de afeto, da esperança da família. Tá bom? Então, não tem muito o que fazer. Morte da baleia, momento da tristeza. Vem o novo capítulo chamado Mundo Coberto de Penas. Ou seja, Fabiano continua a sua luta diária de trabalho. À mercê da exploração. Ele fica lá refletindo sobre o seu lugar no mundo, questionando se algum dia ele vai conseguir sair dessa miséria, a sensação de que o mundo está contra ele. A falta de controle sobre sua própria vida. Então, é um eterno sofrimento dentro desse contexto. e aí vem a percepção dele sobre a educação dos filhos. Fabiano lamenta não poder oferecer educação formal. Ele se preocupa com o futuro deles. Ou seja, as coisas vão acontecendo ali dentro dessa estrutura. Então, começa uma nova fase. O que acontece nesse momento ali em que sim, a Vitória vê o mundo coberto de penas? Ela olha para o céu e ela vê as aves indo embora em revoada. E ela fala assim, é, a seca vai voltar. A seca está voltando. É isso que vai acontecer novamente. Então, ela, vendo tudo isso vai acontecer, ela pega e faz o seguinte, fala assim, olha, vamos, a gente vai ter que ir embora. Vamos embora. e o que que acontece? Ela fala para a Fabiana, ela fala, olha, é hora de nós partirmos. Nós precisamos partir, porque a seca vai voltar. A seca vai voltar e a gente tem que sobreviver. Então, nessa hora, o que que acontece? Fabiano vai até o patrão para dizer o que vai acontecer. O patrão fala, não, você vai embora? então agora o que você vai fazer é pegar os animais que estão desgarrados, reunir todos, porque eu vou embora. Né? Aí Fabiano fala, falou, tá, mas, ele falou, não, recolhe todos os animais, que aí depois eu te pago, a hora que você fizer isso daí. Aí Fabiano fica pensando, volta a falar que o Sérgio Vitória, Sérgio Vitória fala, nada disso. Você não vai fazer nada disso, mais uma vez ele vai te enganar. Mais uma vez ele vai te enganar. Tá? Falou assim, você vai fazer o seguinte, eles conseguiram algum dinheirinho e tinha uma vaquinha que eles tinham, que estava lá no meio da catinha. E ela fala então para o... para o Fabiano, falou, vá até lá, pegue a vaca, mate a vaca, separe a carne dela, vamos pegar, juntar as coisas que nós temos e vamos pegar a estrada antes que a seca chegue, tá? Para ver se a gente consegue chegar a algum outro lugar, porque se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Então o que ele faz? Ele abandona os animais do patrão e vai atrás da vaquinha dele. Quando ele está lá no meio da caatinga, tá? Levando a vaquinha, quem que aparece perdido no meio de tudo aquilo lá? Um soldado amarelo. O soldado amarelo está perdido, não sabe onde ele vai, né? E ele vê o Fabiano e fala assim, vem cá, né? Você que está perdido. Ele falou, eu estou perdido aqui, eu não sei para onde eu vou. Ele falou, me diz qual o caminho para sair daqui. Nessa hora o Fabiano olha para o soldado e lembra de toda a humilhação. Tudo aquilo porque ele passou, né? Todo o sofrimento nas mãos do soldado amarelo. Ele pega o facão e levanta em direção ao homem. Nessa hora o soldado amarelo fica amarelo mesmo. Por que ele é amarelo? Ele é amarelo porque ele é um covarde, a cor da covardia, tá? Mas o Fabiano quando levanta o facão e está prestes a desferir, ninguém ia saber se o Fabiano matasse o soldado. O soldado ia ficar ali no meio e apodrecer com muita gente que morre nessa situação. O soldado amarelo também morreria, mas nessa hora vem o senso de moral de Fabiano que por mais que tudo isso aconteça, ele tem a noção. Ele falou assim, não, é o governo, eu não posso fazer nada. Então ele decide baixar o facão e aponta o caminho. Ele falou, a saída é por ali. E lá vai embora, né? Lá vai embora o soldado amarelo. Fabiano, então o quê? Pega a vaquinha, mata e volta então a hora da mudança, né? Ou seja, o capítulo da mudança. A família volta à estrada repetindo o ciclo que iniciou a narrativa. Sempre, seja a seca, vem, eles partem. Fabiano, senhora Vitória e os filhos e os poucos pertences que têm, tá? Caminham novamente pelo sertão em busca de uma nova vida, tá? Ah, cadela baleia, ausente, deixa um vazio, não, por quê? Porque agora falta alguma coisa, mas a família não pode parar, eles têm que ir em frente, tá? Então, é o retorno ao ciclo da sobrevivência, tá? A última cena do livro mostra a família caminhando pelo sertão sem destino certo novamente, tá? O ciclo de migração e miséria parece interminável e a luta pela sobrevivência continua, tá? sendo que é a única certeza que eles têm de Fabiano e sua vida, que eles têm que continuar caminhando, tá? Ou seja, o futuro deles é incerto e o livro termina justamente dessa maneira circular, sem oferecer uma solução para os problemas, tá? Na família. A esperança de encontrar um lugar melhor persiste, é um sonho deles, eles continuam, o que eles levam consigo só? O sonho, mas também a certeza de que tudo aquilo que eles fizeram até agora vai se repetir, tá? Então, a Vidas Secas ela mostra justamente o que? Essa estrutura circular, essa estrutura cíclica, contínua, que nunca termina e que mostra o que? O caminho do nordestino sempre seguindo essas dificuldades e a esperança de que um dia tudo isso vai em mente, tá? Então, a obra Vidas Secas ela destaca justamente isso daí, o que? O ciclo contínuo da miséria, a migração da família sertaneja, tá? Cada capítulo vai revelando ali um aspecto da vida dura do sertão, tá bom? O destino da família Fabiana é sempre incerto, eles nunca sabem onde vão parar, eles estão sempre de mudança, a única coisa que eles têm é a esperança de um dia encontrar um lugar para poder sobreviver. é essa a história retratada por Graciliana em Vidas Secas. Está certo, minha gente, bom estudar vocês e até mais. as em Vidas Secas.